O meu irmão cedo saiu de casa e depois acabou por casar com a Cristalina. Então vamos chegar a essa história. O teu irmão Hernani casa com a Cristalina, tem um filho, que é o Quinjó, e a Cristalina depois vem a ser a mulher do meu pai. Portanto, o Quinjó, já está explicado à charada, ele realmente é tio doenteado do meu pai. A Cristalina esteve muito pouco tempo casada com o Hernani, depois juntou-se com o meu pai e levaram uma vida de 40 anos. A minha mãe esteve casada com o meu pai para aí que há 5 anos, 7. Portanto, aquela que eu entendo como a verdadeira mulher do meu pai foi a Cristalina. E depois quando puderam casar, porque antigamente eles se podiam casar, eram separados judicialmente. Depois de 74... Há uma coisa que é preciso dizer, a Cristalina era uma das mulheres mais bonitas de Lisboa. Sabes que a minha mãe está viva com 99, não vai achar graça nenhuma. Mas é verdade, a Cristalina era uma mulher lindíssima. Aliás, é muito engraçado que a minha mãe era uma mulher lindíssima morena e a Cristalina era uma mulher loura. Portanto, era lindíssima em louro. Então, quando se deu o 25 de Abril, depois, quando já era permitido o divórcio, todos se divorciaram e eles casaram. Eu fui ao casamento. Casaram pelo civil. Portanto, temos aqui o Quim Jó, o teu sobrinho, enteado do meu pai, que eu não vejo há 40 anos. Ah, mas o Quim Jó está... Não vejo há 40 anos, ele tem 40 e tal. Não, eu tenho mais. Até perto de 50. Então, se tu tem 67, ele deve andar com 50 e tal. Nós temos 77. Eu não tenho 77, eu tenho 67. Ah, desculpa. Tu tens menos 10 anos que eu. Com certeza. E o Rui faz hoje... E agora eu vou travar o Rui. O Rui faz hoje 60. O meu companheiro de vida hoje faz 60. 60. Mas teve a lata de me dizer de manhã que fazia 50. Bem, vamos ouvir o teu sobrinho e enteado do meu pai. E o Quim Jó, ali. A sério? A sério. Sou um sobrinho tordilhoso. É para ter um tio com 77 anos, com uma carreira tão cheia. Como sabes, acompanho o teu trabalho desde puto. Fui ter várias vezes contigo aos teatros, onde estavas a trabalhar. Fiquei com um orgulho muito grande. Um dia que cheguei lá e vi, no teu nome, uma estrela no camarim. Isto aí por volta do ano de 1966. Camarim é onde eu te vi muitas vezes maquilhar, desmaquilhar, aqueceres a voz antes de entrar em cena. E, sem dúvida, que me despertaste o gosto pelo teatro de revista. E pelos artistas, sem dúvida. Sentir, ver aquela vibração foi qualquer coisa de fabuloso mesmo. Adorei ouvir-te no Godspell. Que penso que te alavancou para outro nível. É pá, mas sim, foi no teatro de revista que arrancastes risos, gargalhadas. E, por vezes, momentos mais sérios de reflexão. Tudo isso. É pá, sempre com a tua capacidade de trabalho. Como só tu sabes ter e fazer, sem dúvida. É pá, mais nada a dizer. Um grande beijo. Cuida-te. Um beijinho, anos nos vendo, anos falando. Casal branco. Um beijo muito grande, Joel. Fica bem. Um beijinho. Um beijinho, meu tio. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho.